Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ferreira, sou um dos instrutores aqui da Alura, da Escola de Programação em DevOps e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Shift-Left. Vamos nessa? Bom, então, talvez esse termo você não conheça, ele é muito utilizado por pessoas que trabalham com DevOps e também com metodologias ágeis, mas vamos entender melhor o que é esse termo, como que ele pode te ajudar. Então, se você trabalha numa empresa com desenvolvimento de software, é muito comum que você trabalhe em um time, você não trabalha sozinho. Foi-se o tempo em que desenvolver software era apenas escrever o código, era um programador, uma programadora ali conversando com as pessoas, entendendo as necessidades e escrevendo o código. Então, desenvolver software acabou se tornando uma tarefa complexa que envolve várias etapas, várias pessoas, times, às vezes. E aqui eu tenho uma imagem de um processo baseado no modelo cascata, que era um dos processos que foi criado há muito tempo atrás como uma abordagem para organizar o desenvolvimento de software. Então, naquela época, tinha-se a ideia de que para desenvolver o software não bastava apenas escrever o código, você tinha que passar por várias etapas. Então, desde uma etapa de planejamento, depois uma etapa de análise para você entender quais eram as funcionalidades, os problemas a serem resolvidos, aí sim chegava na parte de codificação, depois testes e, por fim, o deploy, que é aquela ideia de você colocar a aplicação no ar, colocar isso em produção e entregar para os usuários utilizarem essa aplicação. Então, você tinha esse processo baseado aí no modelo cascata, que foi utilizado por muitas empresas, só que esse processo tinha alguns problemas que o pessoal foi percebendo conforme foi passando os anos. Então, depois de um tempo, surgiram outras abordagens e surgiram ali, nos anos 2000, começou esse movimento do manifesto ágil e surgiram as metodologias ágeis, que está aí sendo utilizada pelas empresas até hoje em dia. Mas mesmo se a gente parar para pensar nas metodologias ágeis, nessa figura agora eu mostro o exemplo ali do Scrum, que é uma das principais metodologias ágeis, mesmo nesse modelo você ainda tem, ali dentro das Sprints, que são ciclos de desenvolvimento, aquelas mesmas etapas ali. Durante as Sprints, os ciclos, você ainda vai ter essas atividades, você ainda vai ter que fazer planejamento, análise, codificação, testes, deploy. E aí, claro, isso vai variar muito dependendo da sua empresa, dependendo do projeto. Pode ser que você precise de algumas etapas a mais, por exemplo, uma etapa de segurança, onde as pessoas vão fazer testes de segurança para ver se a aplicação está segura, vão verificar a questão de código, talvez não tenha aquela etapa de análise, então existe uma variação. Então, mesmo com as metodologias ágeis, você ainda assim continua precisando fazer essa quebra, essa divisão de tarefas e de perfis. Então, muito provavelmente você trabalha num time onde você tem ali uma ou mais pessoas que está em cada um desses papéis, trabalhando como codificador, programador, programadora, como testador, e é bem comum que você utilize um desses processos no seu dia a dia de trabalho. Só que esse tipo de ambiente, esse tipo de processo que você tem essa separação entre essas atividades, se você não tomar um certo cuidado, você pode cair em alguns problemas, mesmo trabalhando num ambiente ágil, utilizando metodologias ágeis, que é esse problema que eu mostro nessa figura aqui, que basicamente são essas barreiras. Então, é muito comum os times terem essa divisão entre responsabilidades, entre papéis, geralmente. Então, você tem ali o papel de planejamento, você tem uma ou mais pessoas que cuidam dessa fase de planejamento, você tem o papel de análise, de codificação, de testes, e cada etapa dessa, cada etapa do processo de desenvolvimento de software, é feito por uma pessoa ou por algumas pessoas, ou dependendo do tamanho, da complexidade do produto que você trabalha, podem ser times distintos. E aí, essas barreiras, elas acabam criando silos. Você acaba tendo um isolamento, ao invés de você ter uma colaboração entre essas pessoas, você acaba tendo um isolamento. Então, uma pessoa ali, o time faz a parte de codificação, que não terminou, passa para a pessoa de teste, ou para o time de teste, que passa para a pessoa de infraestrutura, que vai cuidar do deploy, e assim vai. E aí, essa separação, esses silos, eles podem acarretar em alguns problemas, principalmente para quem está ali nas últimas etapas, as etapas que estão mais à direita ali, principalmente a etapa ali de testes e de deploy, que são as últimas fases do processo de desenvolvimento de software normalmente. E quais que são esses problemas? Bom, o primeiro deles que a gente pode perceber é justamente a questão da espera. Então, a última etapa, naquela figura anterior, a etapa de deploy, perceba, ela só meio que vai ser executada no final. Então, o que o time, a pessoa que cuida dessa parte do deploy, vai ficar fazendo durante todas as etapas anteriores? É bem comum encontrar empresas e times onde essa pessoa acaba ficando ociosa, esperando. Ela está lá aguardando a análise ser feita, a codificação ser feita, o teste ser feito, para aí sim ela entrar em ação e fazer o deploy. O teste é a mesma coisa. Então, essas últimas etapas, que estão mais à direita, acabam sofrendo um pouquinho com espera. Fica ali um tempão ocioso até que elas possam atuar. E outro problema que isso vai acarretar, bem provavelmente, é a questão dos gargalos. Então, como essas etapas ficam esperando, e como geralmente os times trabalham com ciclos, é muito comum que no final do ciclo, faltando um, dois, três dias para acabar cada iteração, é que as atividades cheguem para essas pessoas. Então, elas acabam engargalando, tendo um monte de coisas para fazer em pouco tempo. Então, isso acaba sendo um problema. E aí, isso gera uma sobrecarga de trabalho. A pessoa ali que está na fase de testes e deploy, acaba tendo que fazer correria, fazer hora extra, fica naquele desespero para conseguir entregar o papel dela, o pedaço dela ali dentro do processo, dentro do prazo. Então, isso gera sobrecarga. E o outro problema que isso vai acarretar é atrito entre as pessoas. As pessoas que estão mais à direita ali do processo, vão acabar entrando em conflito com as pessoas que estão mais no início do processo. Porque as pessoas que estão mais no início, estão mais confortáveis, elas vão ter mais tempo, vão começar desde o início. E se elas demorarem demais, se elas atrasarem por algum motivo, vai acabar sobrando para quem? Para quem está mais à direita do processo. O pessoal ali de testes e de deploy, de segurança também, quando tem processo de segurança, geralmente é deixado ali mais para o final do ciclo. Então, isso acaba gerando atrito. As pessoas acabam tendo conflitos. Esses times acabam tendo discussões e brigas e coisas do gênero. Então, tem ambientes, tem empresas, times, que acabam você tendo essa discussão. Os times acabam criando mais ainda essa barreira, se separando. E um time detesta o outro, coloca a culpa dos problemas no outro, enfim. Então, é o tipo de problema caótico que acontece nas empresas. Então, aqui tem uma foto que representa bem essa situação, que é bem comum nesse modelo DevOps. Você tem de um lado o time de desenvolvimento, o Dev, e do outro lado o time de Ops, o time de operações, de infraestrutura. E esses dois times acabam entrando entre atrito, né? E aí, com essa figura representando o cachorro e o gato, um querendo matar o outro, né? Então, isso é bem comum nas empresas. E a gente pode levar também para outras situações. Em vez de ser o time de Dev e de Ops, pode ser o time de programação e o time de testes. O time de programação demora, leva lá para entregar para o time de testes. O time de testes vai ficar engargalado, vai ficar sobrecarregado, vai aparecer um monte de bugs, vai ter retrabalho, e aí um time vai jogar a culpa para o outro dos atrasos e dos problemas. Então, é bem comum você ter essas brigas entre esses times por conta desse problema, desse tipo de processo, se você não tomar alguns cuidados. Então, se você identificou essa situação, você já passou por isso em alguma empresa que você trabalhou, ou na empresa atual que você está trabalhando no seu time, você tem esse tipo de cenário, onde você tem essa separação no processo de desenvolvimento de software da sua empresa, você tem essa separação entre papéis, entre pessoas, entre times, e você acaba empurrando ali, acumulando trabalho para as pessoas que estão nas últimas etapas, você vai ter se identificado aqui e vem essa questão, como que eu posso minimizar esses problemas? O que eu posso fazer? Aí é que entra esse conceito de Shift-Left. E aí, na primeira vez que eu ouvi falar em Shift-Left, na minha cabeça veio, será que Shift é a tecla Shift do teclado ali? É o Shift que fica à esquerda do teclado? Só que não, não é bem isso que eu estou falando aqui, não estou falando de teclados. É uma outra prática aí, um conceito que foi criado com esse termo, com esse nome chamado de Shift-Left. E a ideia do Shift-Left seria você justamente fazer um Shift, você deslocar e o Left à esquerda, deslocar para a esquerda, essas últimas etapas do processo de trabalho. Então, essas etapas ali de teste, segurança, deploy, que normalmente estão lá na direita, no extremo direito ali do processo, por que a gente não pode empurrar, deslocar essas etapas mais para a direita? Por que a gente não pode, desde as fases de planejamento, pensar em discutir e planejar também como que vão ser os testes, como que vai ser a parte de segurança, como que vai ser a parte de deploy, ao invés de deixar isso para o final? Porque muitas vezes lá no final a gente não percebe alguns problemas que a gente poderia ter discutido, planejado e evitado o retrabalho. Então, a ideia do Shift-Left é essa, é você deslocar para a esquerda essas últimas etapas. Geralmente, etapa de teste, etapa de segurança e etapa ali de deploy, de infraestrutura, que são as que normalmente as empresas aí nos processos ficam mais à direita. Então, a ideia é, ao invés de você só começar a testar lá no final, depois que foi feito o desenvolvimento, por que que lá na fase de planejamento você não já começa a discutir e planejar como que vão ser os testes, que testes serão necessários a ser realizados, para as funcionalidades que serão implementadas, como que serão esses testes, a implementação em si, se for teste automatizado, talvez já dê para começar a iniciar os testes automatizados, a mesma coisa o deploy. O que eu vou precisar fazer na infraestrutura para realizar o deploy dessas funcionalidades? Vou precisar alterar alguma coisa? Vou ter que fazer alguma configuração? Trocar algum servidor, um banco de dados? Configurar um firewall, alguma coisa de IP, de rede? Enfim, então, ao invés de pensar nisso só lá no final, quando acabou os testes, por que que a gente não coloca isso já desde o início do planejamento? Então, a ideia é pegar essas pessoas que estão nesses cargos, nesses perfis de teste, deploy e segurança, e colocá-las na sala de reunião, junto com os desenvolvedores e com a pessoa de gestão, no início do processo, na fase de planejamento de cada ciclo. Então, essas pessoas vão discutir também, vão participar do projeto, vão participar do planejamento da sprint, do ciclo. E aí, esses problemas, eles vão ser minimizados, porque desde cedo, essas etapas estão sendo planejadas, discutidas, e assim a gente consegue ter uma colaboração. Então, essa que é a prática do shift-left, que é muito usada pelo time de testes, quem cuida de testes se preocupa muito com isso, como pensar em testes desde o início, e também, o pessoal de infraestrutura, dá para usar essa técnica também, para planejar a parte de infraestrutura, de segurança também. Então, todas essas etapas que normalmente ficam no final, geralmente são essas três, teste, segurança e deploy, infraestrutura, joga para a esquerda. Começa a discutir, a planejar, desde o início do ciclo, e não deixa isso acumular para o final, para evitar aqueles probleminhas. Então, você usar essa prática de shift-left, você elimina aqueles problemas, e você ganha algumas vantagens. Então, a principal aqui, no meu ponto de vista, é a colaboração. Você elimina aquela briga, um time ali, um papel querendo brigar com o outro. Ah, você atrasou aqui a codificação, e agora eu que estou aqui no teste, estou com o prazo apertado de um dia. E aí, ah, deu erro aqui, é culpa sua? Não, é culpa sua, um empurrando para o outro. A ideia é que não, a gente está no mesmo time. A gente faz parte da mesma empresa, a gente trabalha aqui na área de tecnologia, a gente tem que colaborar e não brigar. Então, os times vão começar a colaborar. Então, o pessoal de testes vai discutir, poxa, que testes que a gente vai fazer? O pessoal de codificação, de gestão, das outras áreas, todo mundo vai discutir e colaborar entre si, para pensar e planejar qual é a melhor abordagem para se seguir em todas as atividades. Essa que é a ideia, a colaboração. Isso é importante, principalmente em contextos ágeis e que utilizam DevOps. E aí, justamente, você tem esse planejamento. Outra vantagem é que, desde o início, você tem um planejamento. Então, você tem um planejamento prévio dessas etapas de teste, segurança e entrega, deploy, que normalmente só é planejado lá na frente e no final. E muitas vezes acontecem problemas que, putz, acaba sendo tarde demais para resolvê-los. Essa que é a ideia. Você evita o gargalo no final. Então, ao invés do teste, do deploy, da segurança, só começar a iniciar os trabalhos lá no final, lá nos últimos dias, eles começam já desde o primeiro dia. já começam a planejamento, já começam a executar e aí, com isso, você evita o gargalo. Você evita a sobrecarga dessas últimas etapas, dessas pessoas que estão nesses cargos que ficam ali mais para o final, mais para a direita. E com isso, você agiliza a entrega do software. Ao invés dessas últimas etapas serem os vilões, as pessoas que vão bloquear. Ah, não, não vai liberar o deploy agora, não vai liberar para a próxima fase porque tem um monte de problemas. Essas pessoas estão colaborando, problemas vão ser evitados, vai diminuir o retrabalho e, com isso, você agiliza a entrega de software. Então, você... Uma das últimas vantagens que eu listei aqui é que você evita esse retrabalho. Então, muitas vezes, esses retrabalhos que acontecem no meio do processo é por conta disso, por não ter essa colaboração. Então, essas atividades que estão mais para o final, mais para a direita, elas não participam desde o início, não planejam, não conversam com as outras etapas e aí, muitas vezes, acontece um problema, algo que foi feito vai precisar ser desfeito, vai precisar corrigir alguma coisa. Então, muito retrabalho e, aplicando o Shift-Left, você evita esse retrabalho. Tudo bem? Então, essas são as vantagens de você utilizar essa prática do Shift-Left. Talvez você tenha se identificado, talvez você já utilize essa prática. Se você não utiliza, espero que esse vídeo, que esse conhecimento que eu transmiti agora seja útil no seu dia a dia. Pense um pouquinho aí no seu time, na empresa que você trabalha ou nos outros times que tem aí, dependendo do tamanho da sua empresa, se elas não estão sofrendo, se esses times não estão sofrendo com esses problemas, de gargalo por conta dessas últimas etapas sempre ficarem para o final. Então, tenta aplicar essa ideia do Shift-Left no seu time, na sua empresa. Tenta colocar essas últimas etapas mais para a esquerda, deslocá-las para a esquerda, planejar e ter essa colaboração. Você só vai ter essas vantagens e vai evitar esses probleminhas. Beleza? Então, eu te vejo aí em outros cursos, outros conteúdos aqui da Alura. Obrigado por assistir. Um abraço. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua parte, chama a sua profissão. Vem estudar com a gente! Tchau, tchau, tchau!